A proposta do governo Bolsonaro traz para a Câmara de Deputados sobre a reforma da Previdência é pior, inclusive, daquilo que tinha sido proposto no governo Temer. Não tira nenhum privilégio daqueles que mais têm e penaliza os mais pobres. Na agricultura familiar, os aposentados especiais, você aumenta a idade em cinco anos das mulheres trabalhadoras rurais, não reconhecendo que elas, inclusive, têm uma atividade dupla de trabalho e faz com que a gente tenha, por exemplo, no caso da pensão por morte, o desvinculamento, inclusive, da questão do salário mínimo, permitindo que os trabalhadores recebam menos do que o salário mínimo, instituindo agora a cobrança dos trabalhadores rurais, que nós fazíamos isso na produção, independente se você está produzindo ou não, está na área, você vai ter que contribuir em 20 anos. A proposta anterior, inclusive, é melhor, porque era 15 anos, penalizava menos os agricultores. Portanto, nós estaremos aqui, combatendo essa proposta, penaliza todos os setores, aumenta a contribuição dos professores, das professoras. É uma proposta que penaliza muito as mulheres trabalhadoras do Brasil e nós vamos estar aqui, com a bancada do PT e nas ruas, com os movimentos sociais, combatendo essa proposta, porque isso não é uma questão que resolve a Previdência. O que resolve a questão da Previdência é a gente gerar emprego, renda, fazer com que o mercado informal venha para o mercado formal e a gente possa ter mais contribuição para a Previdência Social.